Me enganei, pensei que fosse mais um beijo de verão Que o sentimento foi maior que uma estação Pra ver o paraíso é só mirar no teu sorriso Toda felicidade numa só pessoa Pra abençoar o nosso amor em uma garoa Menos é mais, encontrei a paz Os detalhes fazem toda a diferença Entrou na minha vida sem pedir licença Virou o meu mundo do ar Na primavera te reguei com meu querer No outono eu descobri que ainda flores em você No inverno é quem te faz calor no coração A nossa história vai durar mais que um verão Na primavera te reguei com meu querer No outono eu descobri que ainda flores em você No inverno é quem te faz calor no coração A nossa história vai durar mais que um verão